Ah, professor, e a sensibilidade da tinta da China? Vejam, tem vários artigos em relação a isso, mas eu costumo me balizar muito com a Organização Mundial da Saúde, que tem um trabalho muito pesado em vários países focados no criptococos, principalmente no continente africano, tá? E ali existe, por mais especialista que seja, né? O profissional que está lá atuando nos laboratórios volantes e avançados da Organização Mundial da Saúde, que estão sempre juntos com a ONU, enfim, um trabalho com outros órgãos, outras ONGs, né? Eles têm uma estatística de 50% de sensibilidade para avaliação em pacientes, quando a clínica está compatível, quando tudo está fechando para a doença fúngica, para o criptococos, no cidadão central, mas a sensibilidade gira em torno de 50%.